No programa de hoje, vamos mostrar para vocês uma viagem que fizemos à cidade de Iturama, no Triângulo Mineiro, na divisa de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Para mostrar para vocês o lançamento da pedra fundamental de uma grande estrutura logística que vai integrar as estradas da região e a Ferrovia Norte-Sul. Que foi lançada pela usina Cururipe, de um terminal rodoferroviário chamado Comendador Rubem Montenegro Vanderlei. A usina Cururipe, com quase 95 anos de existência, lançou um terminal rodoferroviário para escoar sua produção. Isso é uma prova que a iniciativa privada colabora muito para o desenvolvimento da nação. A gente vai fazer um registro para que vocês possam entender e ver a importância desta iniciativa. Vamos ver. Feiras e Negócios. Um oferecimento Transamérica Expo Center. Em constante movimento. Inspirar para salvar vidas. Saiba mais em www.projetoinspirar.com.br O que esse investimento representa em melhoria logística para a empresa? Com esse investimento ele deve reduzir todo o trâmite de logística. Essa parte que era levada de caminhões até Fernandópolis, ela passa a ser uma distância muito mais curta. Que é um custo significativo, ele reduz os custos com logística em uma proporção de um terço. Quantas pessoas serão contratadas durante as obras e quantos empregos diretos e indiretos serão gerados quando o terminal entrar em operação? Diretamente, quando estiver em construção, ele deve gerar aí umas 250 posições de trabalho. Quando ele estiver em operação, uma estimativa muito por baixo seria 300 empregos diretos e indiretos. Mas tem aí uma série de possibilidades porque vai haver muito tráfego de caminhões. Então tem a possibilidade de expandir o setor de serviço, o setor de combustível. Como o setor sucro alcooleiro está impulsionando o crescimento de Minas Gerais e do Brasil? É um bom exemplo aqui no oeste do Triângulo Mineiro, onde a presença de usinas é claramente, reconhecidamente, a contribuição que ela dá para a criação de empregos, de renda, que traz um progresso local. Nós temos aqui quatro unidades, algumas cidades que tenham a presença dessas unidades, é a maior fonte de renda e de empregos na cidade. Qual a importância do setor sucro alcooleiro para o desenvolvimento de Minas Gerais? Eu diria que o agronegócio como um todo tem desempenhado um papel importantíssimo. Nesse ano de 2020, em que a economia foi afetada pela pandemia, a indústria e o serviço demitiram e reduziram a produção. E o agronegócio contratou, incluindo o setor de açúcar e álcool, que tem desempenhado um papel muito importante. Presidente Mário, o que representa esse investimento para o setor sucro alcooleiro de Minas Gerais? O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, o maior exportador de açúcar. E Minas Gerais é o segundo maior produtor de açúcar do Brasil. E também somos o segundo maior exportador. Neste ano, nós estamos fazendo a maior safra da história do estado de Minas Gerais. E com a maior produção de açúcar, serão mais de 4,5 milhões de toneladas de açúcar produzido neste ano safra. Com perspectiva de aumento para a próxima safra. Dessa forma, um investimento onde possibilita uma logística mais adequada, mais barata, mais rápida, sem dúvida alguma, tem a agregar muito para a região do Triângulo Mineiro, que é a principal região produtora de açúcar do estado de Minas Gerais. Por hoje o programa fica por aqui, mas a gente espera vocês na semana que vem com mais novidades. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para saber tudo o que está acontecendo. Ótima semana para vocês e a família, e a gente espera na semana que vem. Até lá. Feiras e Negócios. Um oferecimento Transamérica Expo Center. Em constante movimento.